Oitava partida para o sexto parinho do programa Quarto a dois e três e quatro, corre em quinto, Cantaca, dois, corre em sexto, Ayacara, última colocação, três, quatro, cinco, corre no piso, vão buscando a reta o aposta, o sexto parte do programa, São Felipe Steaks. Prova de grupo dois, versão 2018, hipódromo de Santa Itaparca, Estados Unidos da América. Avança Mackenzie lá por fora, tentando a primeira colocação, sobre por junto da seca interna, lombo, lombo, tem cabeça e pescoço, para Mackenzie, em segundo, meu corpo, Aquila lá por fora, corre em terceiro, meu corpo, por dentro, pultedouro, corre em quarto, longe, Cantaca, em quinto, três, corpos de vantagem, aproximadamente, para a última colocação de Ayacara, dois corpos, dois corpos de piscis, vamos aproximando da grande curva, na ponta, lombo, tem cabeça e pescoço, vantagem, Mackenzie avança para fora, entraram pela grande curva, com choque tranquilo, do dorso, Mackenzie vai avançando lá por fora, vai tentando a primeira colocação e vai dominando, saca a cabeça, vantagem por fora, Mackenzie, lombo, em segundo, boltedouro, avança por fora, com choque, chamando ele no braço, ele vai forçando, vai tentando a segunda colocação, Mackenzie tem cabeça, botedouro, por todo lado, estão empenhados, por dentro, Mackenzie, por fora, boltedouro, por dentro, lombo, corre em terceiro, aparecendo, Cantaca, em quarto, contorno, a curva chegada, e entram pela reta, vinaldo, o sexto páreo do programa, estão brigando pela primeira colocação, por dentro, Mackenzie, por fora, boltedouro, boltedouro, entrou no pau, avança por fora, estão emparelhados, chamado no braço, pelo seu jovem, Mackenzie, por junto à cerca interna, continua a briga incansável, pela primeira colocação, por dentro, Mackenzie, por fora, boltedouro, por fora, boltedouro, por dentro, Mackenzie, por dentro, Mackenzie, por fora, boltedouro, emparelhados, Mackenzie, sacou a escassa vantagem, cruza uma faixa, vinal, primeira colocação, por dentro, com escassa vantagem, para o cavalo, Mackenzie, boltedouro, Cantaca, PC, Ayakara, que é o último lombo, vitória, do cavalo, Mackenzie, resultado do sexto páreo, o San Felipe Steaks, grupo 2, versão de 2018, que acabou de ser disputado no Ipor, de Santa Anitta, Parque, Estados Unidos da América, vitória do Mackenzie, vitória do número 4, 90, E aí, mas, vocês notam, notem que, no inociclo, está o cavalo, boltedouro, o venticito, o Mackenzie, cruzou o espelho, com escassa vantagem, mas, vitória do uso, foi o boltedouro, porque foi desclassificado, pelo serviço, da comissão de corridas, do Jockey Club de Santa, em Itaparque, o cavalo, Mackenzie, desclassificado, venceu, aí, portanto, o boltedouro, boltedouro, mas, castanho, 3 anos, americano, nascido em Kentucky, medaglia duro, na Globetrot, por Eipindi, uma criação de Winstar Farm, uma proprietária de Ruiz Hansen, LLC, um treinamento para Mickey Ruiz, um joaquinho no dorso dele, Javier Castellano, o grande Javier Castellano no dorso, Muita gente, aí, para a foto da vitória do boltedouro, um tempo de 1 minuto, 42, 71, no hipólio de Santa, Itaparque, Estados Unidos da América, e vitória de boltedouro, na desclassificação, do cavalo, o, Mackenzie, que vem por dentro, boltedouro, por fora, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, desmontou, está aí o Javier Castellano, para a pesagem, na vitória do boltedouro, um abraço a todos.